O projeto Lincoln será realizado pela família Rotária de Pato Branco para ajudar o remanso da pedreira que atende crianças oriundas de famílias em situação de risco no município. Terezinha Pazzini, presidente do Rotary Vila Nova, destacou que o projeto vai unir todos os clubes da cidade. Nós estamos então com mais uma ação, essa ação é uma ação entre amigos, a gente chama, né? Ela será destinada a arrecadar recursos para doação ao ONG Remanso da Pedreira. Clóvis Simeonato, coordenador da ação, explicou como a comunidade poderá contribuir. Os números colocados à venda, que são 3.333 cartelas, a um preço de 50 reais, onde a gente pretende ter o maior sucesso possível. Eu acredito que a família Rotária, sendo uma família grande, e nós temos tempo para isso, a gente consiga realizar esse trabalho com tranquilidade. A ação está sendo possível graças à doação do carro, um Lincoln raríssimo, em perfeitas condições, que integrava a CP Collection, do empresário Cláudio Petrikowski. O carro de seu acervo foi doado para a realização da campanha. Um carro muito bonito, por sinal, né? E o Rotary se empenha muito, sabe? Onde, eu tenho notado assim, onde o Rotary põe a mão, né? Sempre sai coisa boa, sempre sai, dá resultado muito bom, ou seja, tem sucesso.